Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Ana Maria Braga ficou afastada do Mais Você por conta da Covid-19. Mas voltou ao programa nesta segunda-feira, 6. Assim que a atração começou, o apresentador comentou o que havia acontecido. É muito bom estar de volta. Quero agradecer ao meu querido Fabrício Bataglini por cuidar da nossa casa aqui na semana passada, disse ele, agradecendo ao anfitrião. Ana Maria também deu uma atualização sobre o estado de saúde de Talita Moretti, que também vai substituir o apresentador por Fabrício, mas testou positivo para a Covid-19. Gostaria de aproveitar para mandar um beijo carinhoso para Talita Moretti, que, assim como eu, testou positivo para a Covid-19 na sequência e não pode estar com Fabrício, disse, lembrando que Talita havia se recuperado e reabilitado. A anfitriã da segunda infecção ressaltou a importância de se vacinar para que ela se recupere rapidamente. Estamos vendo um aumento no número de casos. Um aumento no número de casos.